O Estado é cada vez melhor, vocês sabem que é possível, vocês se conhecem, a Paraíba tem um povo forte, a Paraíba é um povo guerreiro e nós vamos continuar fazendo esse Estado ser respeitado nacionalmente. Se hoje ele já é crescido na educação, na saúde, na segurança, ele continua sendo respeitado por todo mundo. Um beijo no coração. Obrigado, Paraíba. Obrigado, obrigado, obrigado. E um beijo. Eu só queria que você vencer nessa noite para fazer com que o nosso coração, fazer daqui a pouco, entender e entender. Vamos fazer uma Paraíba melhor. Obrigado, gente. Um beijo no coração. Paraná, 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 um beijo no coração. O que é isso? O que é isso? O que é isso?